E nós temos acompanhamento com o pediatra um mês por mês, fisioterapia tem duas vezes por semana, com o psicomotricista tem um mês por semana, fono de óleo um mês por semana. Eu tenho esse corpo tão preso, gosto de ter uma ação entre a gente com o empenho para morar, no começo era tão complicado, gosto de ficar só complicado mais para morar, então esse desenvolvimento dia a dia. O Cabo Verde teve uma epidemia da Zika, que se iniciou em 2015 e formou até início de 2016. Perante essa epidemia, o país, junto com a OMS, solicitou um financiamento para dar resposta a essa epidemia. De uma forma geral, concluímos, procurando condições para que o país tivesse uma maior resiliência para encarar não só a questão da epidemia de Zika, mas de herboviroses de uma forma geral. Este projeto para a prevenção e controle do Zika teve um impacto positivo na melhoria da nossa capacidade de resposta a este problema de saúde pública, nomeadamente no âmbito da luta antivectorial, da criação de condições logísticas e de investigação a nível dos laboratórios, de formação, capacitação do pessoal para melhorar a sua capacidade de resposta, mas também a nível da vigilância epidemiológica. E estamos em melhores condições para responder atempadamente a eventuais situações. O projeto foi muito importante para Cabo Verde, porque veio reforçar a luta antivectorial, veio dar uma nova força à luta antivectorial, sobretudo em termos de necessidades. Nós tínhamos de reagentes, testes rápidos e outros meios de luta antivectorial. Também possibilitou a aquisição de viaturas, motos e outros meios de transportes. Isso foi muito bom, porque facilitou o chegar mais próximo da população e validar essa luta, apoiar a pulverização intradomiciliar, a capacidade dos técnicos, etc. O impacto deste projeto foi muito grande, porque eu penso que, muito graças a isso, Cabo Verde conseguiu ter bons indicadores e estamos mantendo o país livre de casos de Zika. Este projeto vai ter um efeito prático na transformação de tudo o que tem a ver com o acompanhamento, digamos assim, de efeitos para a execução de um projeto durante um ano, na sua totalidade, que isso aqui, por sua vez, vai ter um impacto tremendo na nossa sociedade. Nós beneficiamos de várias formações, formações de muitos técnicos e de vários níveis. Por exemplo, na área de saúde reprodutiva, nós tivemos a formação de médicos, informeiros e outros técnicos que vão ser capazes de saber comunicar melhor, transmitir as informações e a população automaticamente vai ter acesso à informação. A comunicação de risco voltada para a epidemia de Zika, para mim, foi de extrema importância, tendo em conta que a Ilha do Fogo foi a mais afetada. Eu, como jornalista aqui na ilha, estarei pronta para servir a comunidade em caso de uma nova epidemia. Mas como? Fazer chegar informações de melhor forma à população sobre os riscos que o Zika pode causar na comunidade. O Fogo é a segunda ilha que teve o maior número de crianças com microcefalia. Então, estamos hoje melhor preparadas do que na época que tivemos a epidemia. Isso posso dizer, graças ao programa, às formações constantes que tem tido com bastante número de participantes da Ilha do Fogo. Esse projeto é bem reforçado, sobretudo no aspecto, na parte diretiva, do programa, manuais, protocolos, procedimentos, incluindo a revisão, atualização do manual de luta integrada de vetores e associado também a problemas de saúde comunitária. Também permitiu, atualiza, fazer um estudo de susceptibilidade de mosquitos a inseticida a nível nacional, reforçando nossa capacidade de intervenção no terreno de luta antilarvar. O governo avalia, de forma positiva, o impacto deste projeto, que visa reforçar as condições de Cabo Verde para combater, prevenir o vírus Zika. Nós atuamos a três níveis. Em primeiro lugar, expressamos o quadro legal. Temos um quadro legal de uns mais robustos. Em segundo lugar, nós intervimos muito na prevenção. Em terceiro lugar, criamos condições para uma alhação rápida, formando pessoas, criando condições em termos de equipamentos, mas também materiais médicos, mas sobretudo, também apostar na comunicação, por forma que toda a sociedade seja preparada para fazer face ao combate ao vírus Zika. Estamos esperando um bom resultado e, em qualquer ocorrência, estamos hoje melhor preparados do que ontem para fazer face ao combate ao vírus Zika. O projeto de assistência de emergencia para apoiar Cabo Verde no plano de preparação e resposta para o combate do surto do vírus Zika sintetiza o apoio dado ao país para lutar contra esta epidemia. A implementação das atividades tem permitido melhorar as capacidades de preparação e resposta do país. A Organização Mundial de Saúde continuará a apoiar o país no campo das emergências de saúde como parte do 13º Programa Geral de Trabalho e da Estratégia de Cooperação com o país.